E hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que a lei que regulamenta o contrato e a prestação de serviço a terceiros não vai aumentar impostos, e sim garantir mais segurança às empresas e ao trabalhador. A lei está no Congresso Nacional aguardando votação. A proposta do governo é muito simples. Para empresas, no caso de terceirizados, que tenham uma participação de mão de obra muito grande, você pagaria 11%. É uma boa indicação. Para empresas em que a participação na mão de obra no faturamento total da empresa que presta serviço é abaixo de 60%, você paga 5,5%. Com isso, todas as empresas estão atendidas, não vai ter aumento de carga tributária, mas a gente vai ter uma coisa que vai poder trazer crescimento se o trabalhador estiver protegido, se a gente estiver pensando realmente no longo prazo. Segundo Joaquim Levy, a proposta do governo é de que a lei que regula as empresas terceirizadas obrigue o contratante a reter o valor relativo à previdência e pague o resto à empresa terceirizada. O ministro da Fazenda falou depois de uma reunião no Palácio do Planalto com os ministros das Comunicações, Ricardo Berzoini, da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, e líderes da base aliada na Câmara dos Deputados.